Se você acha que pré-diabetes é o estágio que vem antes do diabetes, você tá achando errado e eu vou te explicar nesse vídeo. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista, especialista em diabetes, lido diariamente com essa doença e vou te falar sobre seis verdades que envolvem o pré-diabetes. A número seis, pré-diabetes não tem nenhum risco. Mentira, o pré-diabetes é um estágio que você não vai ter a glicemia normal, mas também ela não está tão alterada a ponto de ser diabetes. Qual é o valor do pré-diabetes? Glicemia de jejum entre 100 e 125, hemoglobina glicada entre 5.7 e 6.4 E o teste de tolerância à glicose, aquele que você vai tomar o xarope de açúcar e vai aguardar duas horas, após duas horas, um valor de pré-diabetes entre 140 e 199. Então, nesse nível de alteração, você já tem uma chance de ter uma doença cardiovascular aumentada, a chance de ter um infarto, de ter um derrame, por exemplo. Então, a número seis é que o pré-diabetes oferece sim um risco para a sua saúde. Verdade número cinco, você não precisa ter todos esses exames alterados para ser pré-diabético. O que basta, só um alterado. Então, desses três que eu citei, se você tiver só a glicemia de jejum no nível de pré-diabetes e os outros dois exames normais, você vai ser sim um pré-diabético. Ao contrário, também, se você só tiver alteração na hemoglobina glicada e os outros todos normais, você continua sendo pré-diabético. A verdade também vale para o diabetes. Se você tiver dois exames em nível de pré-diabetes e um exame no nível de diabetes, você já é considerado diabético. Então, ele sempre vai para um nível a mais, infelizmente, é assim. No pré-diabetes, basta só um exame alterado, inclusive, para você já ter o aumento de risco cardiovascular, mesmo que outros exames estiverem normais. Verdade número quatro, para não se esquecer, já deixa o like. Vamos fazer a nossa meta de likes para o vídeo. Dois mil likes, então me ajude. Existem muitas pessoas que têm pré-diabetes e necessitam dessas informações. E você, clicando no botãozinho de curtir, você ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e ele distribui para mais pessoas. Se você também não for inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações. É muito importante que você aperte no sininho e marque todas as opções. Assim, sempre que eu postar, você é notificado. Verdade número quatro, na grande maioria das vezes, pré-diabetes não tem nenhum tipo de sintoma. Então, aqueles sintomas de alterações no açúcar, no sangue, os sintomas de diabetes, você vai tomar muita água, vai muito no banheiro, aumento de infecção urinária, aumento de infecções fúngicas, vai ter alterações na visão, emagrecimento, aquele cansaço, fadiga. No pré-diabetes, você não vai ter esses sintomas. Por quê? Porque essa alteração de glicose, essa alteração na sua taxa do açúcar no sangue e nível de pré-diabetes, ela não ocasiona essas modificações que o nível mais acentuado causa. Qual é um possível sinal de pré-diabetes? Um sinal de resistência à insulina. Você tem a insulina, mas o corpo não consegue aproveitar ela da devida forma. E quando você está nesse estágio, com resistência à insulina, você pode ter um sinal chamado de acantose níglicans, que é aquelas manchas mais escuras em dobras. Estão nas axilas, aqui no pescoço. Se você tiver, você tem que investigar as suas taxas de açúcar no sangue, porque pode sim ser pré-diabetes e também diabetes, dependendo da faixa. Então, na grande maioria das vezes, você não vai sentir nada. Por isso que é muito importante fazer os exames de rotina para identificar. Verdade número 3. Os valores de pré-diabetes e diabetes são unificados. Então, eles não mudam de país para país. Muitas pessoas perguntam, ah, mas nos Estados Unidos é outro valor. Na Espanha é outro valor. Não. Esses valores que eu citei no início do vídeo são unificados. Significa que, se você tiver uma alteração, você vai ser considerado pré-diabético em qualquer lugar do mundo. Tá bem? Não existe isso mais, não tem diferença. Há algumas décadas, isso até existia. Eu compreendo que ficou essa ideia ainda, mas atualmente os valores são unificados. Aqui no Brasil, nós utilizamos referências americanas, que são referências da sociedade americana de diabetes. A ADA. Porque nós não temos tantos estudos aqui, nós acabamos utilizando as referências americanas. Ah, mas não seria melhor ter estudos aqui do Brasil ou cada país ter o seu estudo? Com certeza, seria melhor, mas no momento que nós temos, são as referências americanas e elas acabam servindo para nós também. Verdade número 2. Estresse e pré-diabetes. Sim, o estresse pode piorar as suas taxas de açúcar no sangue, isso é verdade. Só que ele não ocasiona nem o pré-diabetes e também não ocasiona o diabetes. O que acontece, as pessoas que já têm alguma alteração, já têm um grau de resistência à insulina, por exemplo, quando você vai ficar estressado, quando você passa por algum estresse emocional, as suas taxas de cortisol, as suas taxas de adrenalina sobem muito no sangue. E esses hormônios, hormônio do crescimento também, glucagon, eles acabam elevando o seu açúcar. Porque quando você está estressado, o seu corpo quer manter você alerta, você ativo. E isso acaba aumentando as taxas de açúcar no sangue. Se você já tem uma alteração, isso vai acabar alterando mais ainda. Mas nas pessoas que não têm nenhum tipo de alteração, na resistência à insulina, no hormônio insulina, por exemplo, isso não vai acontecer. Então, o estresse, sim, pode piorar, inclusive pode alterar os seus exames e você ter várias alterações decorrentes desse aumento de cortisol, dos hormônios que aumentam quando você está estressado. E a verdade número 1, foi a que eu falei no início do vídeo, é que a maioria das pessoas que têm pré-diabetes, que têm essa alteração na glicemia, na taxa de açúcar no sangue, ou hemoglobina glicada, ou no testezinho, que você vai tomar o açúcar, o teste de tolerância oral à glicose, se cuidarem da alimentação, se fizerem modificações de estilo de vida, não vão desenvolver diabetes. Então, o pré-diabetes não é um estágio que vem antes do diabetes. Ele pode vir antes do diabetes se você não cuidar. Por que eu estou explicando isso? Porque, às vezes, eu faço diagnóstico de pré-diabetes e os pacientes já têm uma ideia assim, Ah, não, vou desenvolver diabetes, já era, agora já tive alteração. Não, pessoal, não necessariamente você vai desenvolver diabetes. Se você fizer as modificações, a maior chance é que você não desenvolva diabetes. Então, ele não vem antes do diabetes. Tira essa ideia da cabeça. Não é um ponto final, até mesmo o diabetes, você consegue reverter o pré-diabetes mais facilmente ainda, mas você tem que fazer as modificações do estilo de vida. Mais dicas como essa, quer mais vídeos sobre diabetes, tireoide? Então, se inscreva no canal, comece a acompanhar o meu conteúdo e também ative o sininho de notificações. Agora, eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre 10 sintomas de diabetes. Sintomas pouco conhecidos. Sintomas que você não sabe. Diferente daqueles que eu citei nesse vídeo aqui. Então, só clicar aqui que você vai assistir agora. Um abraço!